Tava lembrando aqui da época que eu me envolvi numa fita louca aí com a minha irmã, a Chitara. Ela, tipo, conseguiu um mapa aí de um bagulho de uns dutos de petróleo que passava por baixo da terra. Eu vou passar pra vocês a três reais o litro da gasolina. Boa noite, Sol Nascente! Aqui quem fala é Andréa Vieira, representante do PPP, Partido do Povo Preso. É o partido que luta por vocês. Vamos lá, meninas bandeiras! Parabasoqueiros! Vamos fechar o Sol Nascente! O Sol Nascente é nós! Brasil, acima de tudo! Deus, acima de todos! Oi, mana. Quanta saudade estou de você, nega. As histórias chegam aqui dentro das muralhas. E todo DF encarcerado só fala de vocês, nega. Toda noite eu conto a nossa história aqui. Aí, mana, você vai vir me buscar. Eu amo vocês. Estou chegando, mano. Observando as histórias, levam vai! Trudo,nant getsez... Eu e vou cara só da de afraidria.